Fala galera, seja muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Grindr Style É um grande prazer estar aqui mais uma vez E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no nosso canal Clica no botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho Porque assim você garante que o YouTube vai te enviar todos os nossos vídeos Nos últimos vídeos a gente teve muito problema com entrega O YouTube não entregou para todo mundo, não está notificando Então para você garantir mesmo que você vai receber esse conteúdo Clica aqui embaixo em inscrever-se, depois ativa o sininho e deixa o like no vídeo também Porque ajuda a posicionar o nosso vídeo para mais pessoas assistirem E também para você sempre receber os nossos conteúdos, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre... Vamos começar uma série de vídeos aqui onde eu vou falar sobre estratégias para você driblar a variância Para você conseguir jogar um poker de uma maneira mais sólida com o planejamento Sem sofrer tanto com a quebra de bankroll, com o downswing Com esses movimentos aí que a gente pode fazer em alguns momentos da nossa carreira Mas antes disso, esse daqui é o modelo de range de open raising Que está disponível gratuitamente para você baixar Se você quiser baixar, beleza? Então aqui é um modelo de range de open raising por posição Principalmente para early game, deep stack Se você quiser obter esse range aqui Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo Então clica lá e faça o download E a primeira dica, dica número 1 da nossa série Atropelando a Variância Aqui do nosso canal do YouTube Para te mostrar algumas estratégias úteis e fáceis e práticas Para você aplicar no teu jogo Para driblar a variância, para não passar por tanta dificuldade É a escolha do field É a definição aí do tipo de torneio que você vai jogar É a definição aí da tua grade de torneios que você vai jogar Na verdade, aqui a gente está falando sobre quantidade de jogadores O field nada mais é do que a somatória de todos os jogadores Que compõem um torneio de poker Então quando a gente fala que o field é muito soft O field é muito fraco O field é donkey A gente está dizendo que a maior parte daqueles jogadores Em geral, aquele field, aqueles jogadores ali Eles são fracos Então a escolha do field que você vai enfrentar Ela é muito importante Para os seus resultados Para a tua estratégia Para as suas ações ali Na mesa de poker Então quanto maior o field que você estiver enfrentando Imagine que você esteja jogando um Big 11 no Poker Stars E aí milhares e milhares de pessoas Você tende a não chegar ITM e numa reta final Numa frequência alta de vezes Então é muito mais difícil você jogar um torneio de field grande Do que um field mais curto Então quando você está passando por um momento difícil no poker Uma das coisas que a gente faz Uma das estratégias que você pode utilizar É reduzir um pouquinho e buscar fields mais curtos Então imagine que você jogue MTT até 5 dólares E aí você está jogando muito MTT E está em uma variância ali Não está tendo tantos resultados Então o bankroll está caindo Qual é uma estratégia que você pode utilizar? Você tirar aqueles torneios lá de 2 mil jogadores Mil jogadores 3 mil, 5 mil, 10 mil E você adicionar ali Por exemplo Se você estiver jogando MTT até 5 Joga ali os sitingos até 4,50 E ainda mantém ali os MTTs Que tem os fields mais curtos 100, 200, 300, 400, 500 jogadores Então diminuir o número de MTTs E colocar sitingô É uma estratégia muito interessante Para você driblar aí essa variância Uma outra coisa que você pode fazer também É buscar sites alternativos Buscar sites alternativos Que tenham fields mais fracos também Que tenham fields menores E sites que sejam confiáveis É muito importante Para que você consiga mesclar Para que você consiga balancear isso E não ficar somente bitolado em um único site Não ficar somente bitolado em um único tipo de torneio Existe hoje o Perry Poker Existe o 8-8 Poker O PP Poker também está crescendo muito E daqui a pouquinho no final do vídeo Eu vou te dar uma dica de um clube bem legal Com torneios regulares Todos os dias da semana Com garantidos e bains muito baratos Com fields bem soft Com fields bem curtos Que é muito fácil você chegar Se você conhece já o básico do jogo Então buscar sites alternativos E uma dúvida que vem muito comum também Ah Gabriel, mas eu vou jogar em vários sites diferentes O layout é diferente Como é que eu vou organizar essa minha tela Tem um software Você pode testar ele gratuitamente também Que é o Slot Poker Pro Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também Que não importa a quantidade de telas que você esteja jogando Não importa a quantidade de sites diferentes Que você esteja jogando no mesmo momento Simultaneamente Ele organiza tudo isso para você Levando em consideração aí Os sites diferentes e a quantidade de torneios Que você está jogando Pode ser PL Poker, 88 Poker PP Poker, Poker Stars Todos esses sites aí E mais uma dezena de outros sites Ele vai organizar por slot No teu monitor ali Muito bem organizado Cada um no seu devido lugar ali E você pode fazer uma série de configurações extras Então é bem legal Vale a pena você conferir O link para você ver mais informações sobre esse aplicativo Sobre o Slot Poker Pro Está aqui na descrição do vídeo Beleza? E aqui agora você vai ficar com o passo a passo Para você baixar, instalar, se cadastrar E entrar na liga Que a Grider Style faz parte no PP Poker Tá bom? É uma liga absolutamente confiável Com torneios regulares Fields Muito interessante Para que você tenha resultado aí Em menos tempo Que você diminua a tua variância E consiga se consolidar aí Como um jogador lucrativo Beleza? É muito importante também Que você se lembre De se cadastrar Lá no PP Poker Se cadastrar lá na liga De acordo com o passo a passo Que você vai assistir Agora E você também envia Para suporte Rubagriderstyle.com.br O teu usuário de cadastro Porque a gente vai te dar 20% De bônus No primeiro depósito Então se você depositar 100 reais na primeira vez Você vai receber 120 nesse primeiro depósito Como um bônus De boas-vindas Como um apoio aí Para você Ter mais resultado lá Começar já Com o pé direito Beleza? Então fica aí com o passo a passo Qualquer dúvida que você tiver Deixa o comentário aqui embaixo Ou então envia para Suporte Rubagriderstyle.com.br Se cadastra Se inscreve Faz o teu primeiro depósito Pega teu bônus Começa a jogar os torneios regulares E não esquece de mandar O teu usuário cadastrado Para que a gente possa Ativar o seu bônus Beleza? Um grande abraço E até já PP Poker Brasil Veja como é simples Se associar Baixe o aplicativo PP Poker E crie um usuário E senha Após isso Basta associar-se Ao nosso clube Clique em Associar-se E digite Nosso ID 453-868 E clique Novamente em Associar-se Escreva seu nome E clique em Inscrever Após isso Vamos aceitar você Bem rápido Assim que for aceito O PP Poker Brasil Vai aparecer sempre Na sua tela inicial Ao abrir o aplicativo Clique sobre o clube E selecione Uma de nossas mesas Que estão abertas 24 horas por dia Temos diversas mesas De Cash Texas Holden E Omaha Além de Poker Chinês NTTs diários Com excelentes garantidos E a certeza De recebimento Rápido E sem burocracia E ainda Fazemos transmissão Ao vivo Dos nossos Principais torneiros Para jogar Em uma mesa De Cash Basta clicar Em um assento Vazio Selecionar Com qual montante Deseja entrar E partir Para o game Para adquirir Fichas Ou realizar saques Entre em contato Com a gente Os números Estão na parte De cima No lobby Principal do clube Seja bem-vindo Ao nosso clube PP Poker Brasil O seu clube De poker online E para o seu clube E para o seu clube E para o seu clube